Ô moleque, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e mais uma vez aqui do The Journey, exatamente, vamos que vamos pra mais um episódio, só lembrando pra vocês, se vocês querem aí mais um vídeo hoje, exalto, apesar, se você quer mais um vídeo hoje, já clica no joinha, já esmaga esse joinha aí, se a gente chegar a 50 mil likes, hoje tem mais um, então clica, clicou? Olha só, cíclicos, é tranquilo, tá beleza? Tá lindo demais, e vamos que vamos continuar a nossa saga, continuar a nossa carreira aqui com o Alex Mito, RUNTER número 29, olha só que introdução aí, hein? Vamos que vamos, vamos ver o que a gente tem hoje, ó, treino de passe, rapaziada, enquanto a gente vai indo lá pro treino de passe, só tem um negocinho pra falar pra vocês aqui, rapidão, se você deu o like, mano, tem que se inscrever também no canal, porque não adianta dar like e você esperar outro vídeo, sendo que você não tá inscrito e não vai receber na sua box, então se inscreve aí, porque na hora que sair o segundo vídeo hoje, você vai receber a notificação do YouTube, vai sair aí pra você assistir, beleza? Então é isso, os treinos de hoje vão ser aqui, bolas enfiadas e bobinho, vamos começar logo, rapidão, que eu tô frenético, eu tô aqui no gás pra gravar a The Journey pra vocês. Ó, esse aqui é facinho, o cara toca, a gente espera ele passar nas costas da defesa pra chutar logo de primeira, tá aí. Cara, só tô conseguindo tirar B, velho, o que tá acontecendo? Vamos lá, não sei o que tá acontecendo não, velho, será que vai? Bora, aí, vamos ver, ah, não vai, cara, não acredito, ok, vamos ter que aceitar um B. Bobinha, pela primeira vez a gente vai fazer isso aqui, ainda não fiz esse treino, temos que evitar o marcador, tô aqui só de primeirinha, tá ligado? Ó, ah, beleza, não sei como que faz isso aqui. Tá, eles vão se posicionando diferente. Aqui, lá, ah, não, um D, que horrível, pela primeira vez eu fiz isso aqui, mas tô aprendendo como que faz, fiquem tranquilos. Tiramos um B, eu vou tentar de novo, que eu não quero, quero um A, vamos lá. Cara, eu sou muito ruim, tirei um F na última. Ó, o pior dia de treino na minha opinião, hein, cara, fui muito péssimo. Tá aí, ele somou indo F. Olha, a gente perdeu até coisa com o treinador lá de titulares, ó, caiu um pouquinho, que beleza. Notícia de última hora, o Essam pensa em trazer Hunter de volta ao time após o período de empréstimo bem sucedido. Olha aí, será verdade? Eu não sei, cara, temos o jogo contra o Wolves, décimo segundo colocado com o terceiro, e a gente precisa dessa vitória, cara, a gente precisa dessa vitória urgentemente. Mano, os dois uniformes tão laranjas. Como assim? Ô, o jogo selecionou mal os uniformes agora, hein. Mas vamos pra partida, espero que a gente consiga entender o que vai acontecer, velho. No meio. Olha só, devolveu! Chegaram já, não com perigo, mas a chance foi interessante. Bora, Hunter. Bora, Hunter. Já tentou escapar. Vem ali avançando, todo mundo vai dando espaço. Olha o Hunter, olha o Hunter pro cruzamento. Saiu o goleiro, ó, ótima ideia, o treinador gostou. Ai, cara. Vai, 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 vai. É agora, é agora. Vem o Hunter pro meio, conseguiu escapar. Olha só, o passe saiu. E que bola, que bola. Bola enfiada, o treinador nem disse nada, cara. Nossa, uma bolaça. Lá em cima. Olha a visão de jogo que a gente tá tendo, velho. Olha a visão de jogo que a gente tá tendo. Escapou pro chute. Olha o gol. Que golaço! Ótima assistência. O juiz ainda somou. Tá aí. NOOOOO! É tudo que a senhora é em cima do Wolves. Vamos que vamos em busca da colocação pra gente subir pra primeira divisão. Championship nunca mais. A gente quer a primeira ligue. Que drible, velho. Que drible e que chutinho colocado com a esquerda no canto ali esquerdo do goleiro. Tá lá dentro. Assistência nossa, hein? Que sensacional, rapaziada. Que visão de jogo. Que bolasso. Que tudo. Que tudo. Boa. Enquanto vem o Wolves. Meu Deus! Cara, na trave. Ia ser o gol mais bonito que eu vi aqui na temporada por enquanto. E a gente devolve o direito dos caras a fazerem. Pra fora, pra fora, pra fora. O Hunter comemora porque foi erro nosso. Eu já tava suando frio aqui. Pegou mal na bola. Vamos. Anitta na frente. Chegou no Hunter. Chegou no Hunter. Número de dois. Vem tentando escapar. Valorize a bola. Me perdoe, me perdoe. Mas agora sim o lançamento saiu pro cruzamento. Tira de lá. Olha só o chute. Novamente os caras tão me isolando. Tão gostando de jogar a bola pra lua. Armstrong. Vem Armstrong. Vem Armstrong. Isso. Que bola, garoto. Que bola, garoto. Já pintou o primeiro. E vem pra dentro o Hunter. E vem pra dentro o Hunter. Já escapou de mais um. Vem fazendo fila. Olha só. Pra pintar o golosso. Ele segura. Vinha pro meio. Conseguiu. Escapou de novo. Bate com a esquerda mesmo. Pra fora. Não dava tempo pra gente jogar pra direita, rapaziada. Eu joguei com a perna ruim. Bati colocado. Mas a bola não faz curva. Ai, que lance individual. Olha lá, Messi. Vende o papo do primeiro tempo. Nota 7,6. Com uma assistência. Jogando muito. E com um lance desse aí pra começar bem o episódio. Tô gostando. Porque o segundo tempo promete, rapaziada. Só coisa boa. Você tem uma ótima visão. Você demonstrou classe. Bons passes ofensivos. É nóis. E vem eles. Toca no meio. Pro chute. De novo, de novo, de novo, de novo eles chegando. Oh, Manita. A frentinha deixou. Olha só. A gente deu o passo sem querer. A gente deu o passo sem querer. Veio o Amson. Perdeu. Cara. Que passe foi esse? Ai, meu Deus. Se saísse ali o gol, não ia contar com uma assistência, mas ia ser engraçado. Chegou no Hunter. Já tentou cortar. Conseguiu escapar. Abriram. Vão dando espaço. E aí pegaram, seu juiz. Aí pegaram. É uma falta perigosíssima. Eu queria bater. Passe forte. Chegou no Jamé. Jamé. Pode tentar abrir pro chute. Jamé. Chuta daí, velho. Não. Eu pedi pra chutar. Não pedi pra passar. Juro pra vocês. Apertei o botão pros caras chutarem, cara. Mas não. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Abre espaço. Abre espaço pro toque. Isso. Que bola. Achou a Anitta. Olha só. Na frente. Ah, eles sempre dão esses carrinhos ridículos, cara. Sempre. Na frente. Isso. Deixou no meio. Deixou no meio. Deixou no meio. Ah, vai se ferrar. Ah, vai se ferrar, cara. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, calma. Calma, 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 calma. Como eu errei esse gol, rapaziada. O cara deu o carrinho. Eu falei, não, não vou dominar que o cara ia chegar. Bati colocado. E olha isso. Olha isso. Tentei tirar do goleiro. Como? Meu Deus do céu, cara. Vem, 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 vem. Na meiuca. Na meiuca. Avançou. Pra assistência. Ué. Ah, vocês estão de sacanagem, velho. Fim de papo. A gente vence outra partida. Mas, novamente, aquele jogo que a gente podia ter feito. 2x3x0, tá ligado? Caramba, rapaziada. A bola não tá querendo entrar. Tá vindo azar desde o episódio passado. Mas tá aí. 3 pontos. Eu acho que é o mais importante, né? Evite perder a bola. Não deixe que eles controlem o jogo. 7,8. Uma assistência. Jogamos bem. Over 69. Finalmente. Tamo chegando pertinho. Partinho do 70. Aí a gente já começa a ser um jogador de categoria boa já. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou usar esses pontos pra comprar um negócio que eu tô gostando pra caramba de fazer, que é lançamentos, rapaziada. Eu acho que o nosso lançamento é o que a gente tá fazendo bastante. Principalmente lançamento por baixo. Então, eu acho importantíssimo. Outra coisa que eu vou fazer é aumentar nosso yuki foot de 3 pra 5. Custa 1. Ó, aquele gol que a gente perdeu, se tivesse yuki foot em 5, poderia ter feito. Então tá aí. Agora sim, habilidades. Show de bola. Por que você me manda isso, velho? Tipo, joga na tua. Cala a tua boca e faz o teu serviço, tá ligado, seu babaca? Nossa, me perdoe. Acho que eu me exaltei um pouco com esse cara. Vamos avançar. Treino. Bolas paradas. Treino em penalidade. Vocês sabem que não é o meu forte, mas é sempre bom a gente tentar ficar melhor, né? Então, tá aí. Eu tô aprendendinho, velho. Ó. Muito fraco, mas nesse esquema. Excelente. Isso que é bom, tá ligado? Enquanto a gente vai treinando aqui o jogador, a gente já vai treinando pra jogar o FIFA realmente. E pra fechar, a última, ó. Como eu tô aprendendo, ó. Na gaveta. Tá aí, excelente. Terceiro colocado. 40 pontos, 41, 42. Dois pontinhos atrás do derby. E a gente vai tentar buscar agora. Blackburn. Nosso próximo adversário, nono colocado. A gente tá 100% como titular. 100% como oral com o treinador. Chuva de novo, cara. A gente tá em temporada de chuva. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos ter que se acostumar a jogar assim. Começa a partida. E vamos que vamos. Dessa vez, torcendo pra aquela má sorte sair e a gente voltar a marcar. Só fizemos três gols aqui na nossa carreira. Isso é muito pouco. Devolve isso. Bela boa. Vamos tentar cortar já pro meio. Já consegue escapar. E vem puxando ali o Hunter. Cara, que porcaria foi essa, tá ligado? Meu Deus. Boa. Deixou no chão. Deixou no chão. Segue o jogo. Segue o jogo. Vem avançando. É Hunter. É Hunter. Não, vai dizer que você fez falta. Aonde o juizão deu a falta? Será que foi o cara que eu desmarquei? Alguma coisa assim? Não, foi o outro. Ah, não. Acho que o mané ali. O cara passou e deixou o corpo. Inacreditável. Eu ia fazer esse gol, cara. Tava tudo certo pra minha direita. Vem, Jamé. Isso. Hunter. Hunter. Já abriu. Abriu. Jogou pra esquerda. Mandou a bomba. O goleiro defende muito bem. Boa finalização. O treinador gostou. Chegou no Hunter de novo. Se tiver espaço, eu vou tocar. Se não, eu vou abrir. Eu vou tentar mandar o chute. A gente protege. Girou bem. Pro chute. Cruzado. Armstrong. Devolve no Hunter. Hunter. Vem tentando. Vem tentando. Passe lá em cima. No Diamé. Diamé. No Hunter. Hunter segura. Vem protegendo ali de dois marcadores. Puxou bem. Puxou bem. Puxou bem. 45. Mas hoje é crécimo. Vamos. Devolve. Na gente. Já abriu. Já abriu. Já abriu. Pra tentar. A gente faz tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Era pra fazer o corte de Nitra. Ele fez o corte pra trás. Vem de papo no primeiro tempo. 0x0. Novamente a gente busca. O ataque não precisa só marcar gols. Mas também manter a posse no campo de ataque. Você precisa melhorar isso. Boa. No Hunter. Já passa o chapéu pra trás. Isso. Isso, garoto. Ousado. Ousado. Tentou fazer ali as skills que a gente gosta. Mas não vai dar em nada, né? Ou quem sabe dá. Porque a bola saiu bem no Armstrong. Devolvi errado. Eu nem pedi essa bola pra ser devolvida. Mas tudo bem. Na meiuca. Olha só. É o Hunter. É o Hunter. É o Hunter. É o Hunter. Não. É o Yuri o Castillo da Aire. E tá aí. Tap. 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 A comemoração mita, velho. Que gol. Que troca de passe. Eu não sei nem o que aconteceu, velho. Era pra gente ter chutado faz três anos. Mas finalmente voltamos a balançar as sedes. Mas... Tá aí. É nóis. É nóis. E tap. E tap, velho. 1 a 0. Gol de Mito Hunter. Número 29. É esse que eles queriam. Era esse gol, não era? Tá aí. Pra vocês, rapaziada. Um beijo no coração dos inscritos. Que estavam pedindo gol do Hunter. Que estavam aí na seca. Voltamos a marcar. Graças a Deus. Boa, Hunter. Roubou bem demais essa bola. Cadê? Cadê o cara passando, velho? O Armstrong ficou. A gente tenta cortar. Mas aí não tá dando certo. Os dribles que a gente tá tentando inventar, né? Esse é o problema. Cruzou. Sempre um perigo essa bola. Matou no peito. É gol dos caras. Aos 80 e poucos. Lateral cobrado rápido. O cara cruzou. Matou no peito. E jogou pro fundo da rede. 1 a 1. Nossa chance, cara. De ficar líder. Eu tô vendo escapar pelo entre os nossos dedos. Olha isso. Não deixou nem cair, cara. Que gol, rapaziada. Aí é fim de papo. Não dá nem pra puxar o último ataque, não. Acaba empatado. Com aquele gosto de derrota por esse gol no final. Não acredito, Hunter. A gente não teve culpa nenhuma, garoto. Mas é chato, eu sei. Acontece. Só coisas positivas, ó. Você mostrou uma boa visão. Foi um gol de primeira. Mostrou sua habilidade. Obrigado. Não foi muita habilidade. Foi mais sorte. Mas tá valendo. Vamos ver se o... Ó, o Chifre empatou também. E o Derby Counter empatou. Coisas boas acontecem também. Vamos ver o nosso valor. Aumentou, por favor. Aumenta isso. 5 milhões e 800. A avaliação do manager continua como titulares. Novos seguidores ali na mídia. E vamos ver se a gente chupa em alguma coisa. Defesa. Aumenta. Finalização quase aumentou. Passos aumentou. Ritmo aumentou. Boa. Caímos para quarto colocado porque o Aston Villa chegou e tem mais saldo de gol. Que bobeira, hein? Que bobeira. Vamos ver o que saiu na mídia aqui. É muito bom ter um jogador de classe como o Hunter no elenco. O empate já serve, mas seria melhor se o Newcastle tivesse vencido. Também acho. Mas é isso, rapaziada. Eu vou acabar estando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não quiser perder o próximo de hoje, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E na hora que eu postar, você vai ficar ligeiro. Você vai saber. Vai sair na sua box. Então se inscreve aí. Um grande abraço. A gente se vê em breve. Falou. Até mais. E fui. E se inscreve aí.